Olá turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Vamos lá. O capítulo é o capítulo 8, a página é a 271 da apostila 2, tá? A gente já acabou a apostila 1, estamos na apostila 2. Hoje nós iremos iniciar domínios e reinos dos seres vivos. Pessoal, é uma matéria bem legal, a gente vai comentar sobre Aristóteles, entra na parte de classificação também, é uma matéria super importante para vocês e que cai bastante em vestibular, tá bom? Vamos lá então, dar prosseguimento aqui a nossa aula. Então tá aqui ó, eu como de costume né, na parte de ciências não tem como, a gente precisa de leitura, eu vou estar lendo e fazendo uns paralelos para vocês, tá? Vai aparecer bastante nome aqui para vocês e ao longo das nossas aulas a gente vai começando a criar mais afinidade e vamos aprendendo aí conforme vai passando os dias, tá joia? Vamos lá então. Domínios e reinos dos seres vivos. O filósofo grego, né, o filósofo grego Aristóteles, pessoal, dá uma olhadinha nessa data aqui ó, para vocês guardarem e começarem a ver como é que o homem, né, ele sempre está procurando se esforçar e se atualizar, né, e entender melhor a natureza, né? Olha lá, o filósofo grego Aristóteles 384 a 322 antes de Cristo, tá? Eu estava lendo alguns livros, é de grande importância para vocês aí também. Na Europa, eles não estão usando mais o AC e nem o DC, tá? Eles estão colocando o AEC e estão usando o DEC. Eu falei, caramba, o que que é isso, né? antes da era comum e depois da era comum. Você fala, professor, vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada, só que a maneira de você ler isso aqui cientificamente vai te dar um resultado mais científico, né, e mais preciso. Professor, o que quer dizer isso aqui? Eu estava lendo um livro chamado As Grandes Equações também e o livro estava marcado assim, ó, AEC e DC, antes da era comum e depois da era comum. Não estão usando mais antes de Cristo nem depois de Cristo. Por quê? Não se tem certeza de quando Cristo nasceu, Jesus Cristo nasceu, né? Existe uma estipulação de período de 200 anos para mais e 200 anos para menos, de acordo com os materiais achados da época, né, que supõe que Jesus Cristo esteve na Terra. Então, eles fazem uma aproximação de data. Mas 200 anos antes ou 200 anos depois que é o erro, né, vocês estão na zona, a gente está em 2020, né? Então, significa que 2020 anos atrás, né, contando a partir de hoje, Jesus Cristo, né, havia dividido a história em duas partes, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não se sabe quando começou. Então, eles estipularam lá e 200 anos para mais e 200 anos para menos, os cientistas, os matemáticos, né, os arqueólogos decidiram começar a usar essa linguagem, porque de 200 para mais e 200 para menos, dá 400 anos entre um e o outro. Se você considerar menos, né, 200 anos e mais 200 anos, se você fizer o intervalo aí, vai dar uma diferença aí de 400 anos. 400 anos é muito tempo para você colocar uma aproximação. Tudo bem? É só uma questão de curiosidade, um aprendizados a mais para vocês aí. Então, vamos lá. Pelo que se sabe, foi o primeiro a classificar os seres vivos. Então, Aristóteles, tá, ele foi o primeiro a classificar os seres vivos em dois grandes grupos. Então, ele classificou em grupo do animal e grupo dos vegetais, ou seja, grupo dos animais e grupo dos vegetais, beleza? Então, quem fez essa primeira classificação foi Aristóteles. Mais tarde, após a contribuição dos outros estudiosos, estudiosos, por exemplo, Linneu, também foi um outro cientista, né, classificou esses grupos, né, como reinos. Então, por exemplo, reino animal e reino vegetal, beleza? Então, quando vocês forem estudar lá reino, né, então lembra que foi Linneu, tá, o outro grande estudioso também. Então, para facilitar o estudo da imensa biodiversidade existente, utilizamos a classificação em categorias propostas por Linneu. Então, esse aqui é o conceito utilizado hoje, reinos, tá, não é grupo animal ou grupo vegetal, a gente chama isso de reinos. Com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, outros seres vivos foram sendo conhecidos e foi necessário dividi-los em mais grupos. Pessoal, naquele período, né, só se falava em animal e vegetal, tá, e aí depois, né, a gente vai evoluindo conforme o tempo vai passando, a gente vai estudando, a tecnologia vai vindo e vai descobrindo que tem outros tipos, né, de situação, principalmente quando a gente chegar na parte de vírus. Vocês vão ver que vírus e bactérias são coisas que causam prejuízos à saúde, tá, e algumas causam benefícios, né, porém, são diferentes. Continuando, então, aqui, ó, com o avanço da tecnologia, né, ao longo dos anos, outros seres vivos foram sendo classificados ou conhecidos também e foi dividido em mais grupos. Recentemente, uma nova proposta de classificação inclui o reino, os reinos de Linneu, numa categoria mais ampla, e olha só, o domínio, que já citamos no módulo 4. A gente falou de domínio no módulo 4, tá, vamos lá, então, aqui, ó. Dessa forma, os seres vivos são divididos em três domínios, guarda bem isso, hein, três domínios, tá bom, que englobam seis reinos, então, são três domínios e seis reinos. Ó, domínio da bactéria ou bactéria, bactéria ou bactéria, pode falar dos dois jeitos, tá bom, bactéria ou bactéria, que inclui o reino e ou bactéria. Esse aqui é fácil de guardar, então, falou, vou até mudar a cor aqui, ó, falou de bactéria ou bactéria, inclui o reino e ou bactéria, então, ó, e ou bactéria, tá. Domínio da archaia ou arqueia, tá, então, a gente lê arqueia, tá, marcado archaia, mas é arqueia, tudo bem, a leitura é assim, ou arqueia, tá, ou, você pode ler arqueia sem o i ou arqueia com o i. Na hora da prova, tanto faz, se você colocar uma das três aqui, tá correto pra mim, então, tá, pode colocar assim, que a gente se lê dessa forma, ou arqueia. Bactéria. Inclui o reino arqueabactéria ou arqueobactéria, o arqueobactéria é o mais utilizado, então, ó, lembra que ele falou, ó, são divididos, o Lineu dividiu aqui, ó, os seres vivos, são divididos em três domínios, ó, primeiro domínio, segundo domínio, terceiro domínio. O primeiro é o da bactéria, o segundo é o da arqueia e o terceiro é o da eucária, tá, ou eucária, pode escrever com K, Y ou C, I. Inclui o reino o quê? Protista, reino do fungo ou dos fungos, reino vegetal e reino animal, beleza? Então, ó, temos três domínios, um, dois, três. O primeiro domínio da bactéria, o segundo domínio arqueia e o terceiro domínio eucária. Lembrando que o terceiro domínio tem essa subdivisão aqui, ó, inclui os reinos protista, fungo, vegetal e animal, a gente vai ver cada um deles. Professor, classificação dos seres vivos, pergunta de prova, né? Quais são os seis reinos? Tá aqui, ó, reino, né, eubactéria, arqueobactéria, reino protista, reino vegetal, reino fungo, vocês vão ver que pode ser chamado de funge também, não vai estar errado, reino funge, não vai estar errado e reino animal, beleza? De novo, pra ficar com a cabecinha de vocês, então são seis reinos, eubactéria, arqueobactéria, reino protista, reino vegetal, reino fungo, reino animal. E quais são os três domínios? E aqui é legal a legenda, ó, tá, os três domínios. No domínio da bactéria, você só tem o eubactéria, tá vendo? Ó, ó, só o eubactéria. Temos um ancestral comum pra todo mundo, tá? Mesma coisa da filogenia, tá? Isso aqui é a filogenia dele. Então, é legal o aluno olhar esse mapa aqui, tá? Essa árvore genealógica, né, dos reinos e dos domínios, pra ele entender. Então, o reino tá aqui, são seis, e os domínios são esses três. Então, dentro do domínio bactéria, eu tenho o eubactéria, só, só ele, tá? Sozinho, isolado. Só o aluno se liga aqui, ó, que tá isolado, ó, ó, sozinho, ó, beleza? Eu vou até passar por aqui, senão vai dar errado. Sozinho. E o domínio da arqueia? Da arqueia também, eu tenho quem? A arqueobactéria. Então, tá aqui, ó, então, a arqueia, né, que seria o meu terceiro domínio, né, o domínio da arqueia, eu tenho do reino somente o arqueobactéria. E agora, olha o reino, né, o domínio eucária. Eucária, todos esses são eucária, que foi aqueles quatro aqui, ó, tá vendo? Ó, eucária, ó, são os quatro aqui, ó, só pro aluno entender no mapa aqui embaixo, fica mais bonitinho. Então, reino eucária, né, ó, contando agora, três domínios, bactéria, arqueia e eucária. Reino, seis, eubactéria, arqueobactéria, protista, vegetal, fungo ou funge e animal. Tranquilo, pessoal? Então, lembrando que isso aqui é a árvore genealógica que vocês vão fazer da família de vocês que eu pedi, né, mas agora a gente tá entrando nesse daqui. E pra ficar bem interessante aí a nossa aula, a gente vai falar de cada um deles, tá, cada um deles. Então, vamos lá. Começando pelo domínio da eubactéria, ó, primeiro domínio aqui, ó, tá, ou o reino aqui, ó, eubactéria, tá, domínio da bactéria. Vamos lá. Domínio bactéria e o reino eubactéria. Os seres que pertencem ao domínio bactéria e reino eubactéria, em grego quer dizer pequeno ser verdadeiro em forma de bastão. Então, quando você chamar alguém de bactéria lá, você tá chamando, falando que essa pessoa aqui é um bastão pequeno, tá, beleza? É uma curiosidade aí pra vocês, né, então tudo isso tem um significado. São as bactérias e as cianobactérias, em grego quer dizer pequenos seres azulados em forma de bastão. Ciano. Pessoal, só pra vocês guardarem essa palavra, ciano, tá, é... Quando vocês vão recarregar a tinta de impressora de vocês, vocês têm as... No caso da... Da impressora, ela tem quatro cores importantes, as quatro cores principais, né. Você tem o magenta, não é vermelho, você tem o ciano, que é o azul, tá, e você tem o preto e o amarelo, beleza? Então, ó, ciano quer dizer azul, então cianobactéria. Por isso que ele acrescenta aqui, ó, né, em grego quer dizer pequenos seres azulados, tá, por causa do ciano aqui, ó, em forma de bastão. São seres tão pequenos que só podem ser vistos com os seres de microscópio, tá, a gente tá falando de bactéria. Ninguém consegue enxergar uma bactéria olho nu, beleza? Então, vamos lá, a primeira aqui, ó, que é a bactéria, né, normal, e aqui é a cianobactéria, beleza? E, ó lá, ó, tudo em forma de bastõezinhos, né, no caso aqui, elas. Esses seres vivos são constituídos por uma única célula. Pessoal, guarda bem isso, tá, é... Pra vocês entenderem. Então, quando fala assim, ó, me dá um exemplo de um ser que só tem uma bactéria, bactéria ou cianobactéria, uma das duas são exemplos, tá? E são procariontes, em grego quer dizer seres anteriores à existência do núcleo. Procariontes, tá, não tem núcleo, a célula não tem núcleo. Por quê, ó? Seres anteriores à existência de núcleo, então eles não têm núcleo, beleza? Ao contrário das células humanas, né, a eucariontes, ou seja, só eu tenho, né, só os seres vivos aqui, no caso nós, seres humanos e animais, temos essa célula. Bactérias não têm, beleza? Eles são organismos cuja célula não possui um núcleo. Ó, acabei de falar. Ou seja, material genético fica disperso no citoplasma. Vocês aprenderam isso, né, comigo em sala de aula ainda. E não dentro de uma estrutura que é um núcleo. Lembra que na gente, dentro do núcleo da nossa célula, nós temos o DNA. Já seres procariontes, não. Somente seres eucariontes, tá, possui um núcleo. Aciona bactérias, consegue produzir o seu próprio alimento. Essa é a diferença da bactéria. Isto é, são seres altróficos. Autotróficos. Autotróficos. O que quer dizer autrófos ou autotróficos, né, aqueles que fabricam o seu próprio alimento. Beleza? Seria legal, né, se a gente fosse autotrófico, né, produzir o nosso próprio alimento. Não ia ter consumo nenhum no mundo e ninguém ia precisar de dinheiro pra ficar gastando com coisas, às vezes, úteis e a maioria fúteis, né. Então tá aí, ó. Seria a solução pra gente. Já as bactérias precisam obter alimentos no ambiente, isto é, são seres heterotróficos ou heterótrofos. Em grego quer dizer alimento, é diferente, ou seja, distinto. Pessoal, de novo, guarda bem isso, hein. Seres autotróficos produzem seu próprio alimento, tá, ou autótrofos. E heterotróficos, eles não produzem o alimento, eles dependem de um outro ser pra poder existir. Beleza? Tranquilo? Então a gente acabou de falar aqui, ó, do reino de eubactéria, tá, ou seja, no domínio das bactérias. Vamos entrar agora no domínio da arqueia. Eu vou ler sobre isso aqui, aí eu encerro a aula pra gente poder tá falando dos outros aí, beleza? Pra falar com calma. Domínio da arqueia, reino arqueobactéria. Os seres que pertencem ao domínio arqueia e ao reino arqueobactéria, em grego quer dizer antigo ser pequeno em forma de bastão, a gente já tinha visto isso anteriormente, são as arqueobactérias. Parecidas em certas características com as bactérias. O pessoal confunde, né, bactéria com arqueobactéria, e não são, tá? São parecidas, né, com as suas características com a bactéria e as senobactérias. Por esse motivo, antigamente, eram todas consideradas pertencentes ao mesmo reino. Então foi dividido, tá, as duas, eles pertenciam, era tudo bactéria? Ah, tudo bactéria, e depois perceberam que não, existe características diferentes. As arqueobactérias são unicelulares e procariontes, ou seja, a mesma característica da outra, da bactéria. Também podem ser, olha só, também podem ser altrótofas, ou seja, produz o seu próprio alimento, ou heterótrofas, que não produz o seu próprio alimento. Com base em estudos mais recentes, que desvendaram, né, diferentes consideráveis, né, entre o seu material genético e o das bactérias, acabou-se criando um novo domínio, ou seja, né, o reino para as arqueobactérias. As arqueobactérias vivem em ambientes muito variados, desde o mar morto, com a água extremamente salgada, até dentro de outros organismos, como no intestino de bois e vacas, onde produzem gás metano, beleza? Então aqui, ó, as arqueobactérias alófilas, tá, que vivem em ambientes salinos. Pessoal, uma vez eu lembro que tinha uma pergunta na prova, o que são arqueobactérias alófilas, tá? Ó, tô dando a dica, hein, uma vez eu dei uma pergunta dessa na prova também, né, ou seja, são as que vivem em ambientes salinos, muito sal, tá? Encontradas, por exemplo, né, com depósito de sal nas margens do mar morto. Elas ficam aqui, ó, isso aqui é tudo sal, tá, essa parte branca aqui, ó, isso aqui é tudo sal. Então, o mar morto, isso aqui é tudo sal. Tranquilo? Então, uma vez eu lembro que eu fiz essa pergunta na prova, é, bastante gente acertou, mas teve gente que esqueceu na hora, tá? Então, as arqueobactérias alófilas são aquelas que vivem em ambientes salinos, tá? Depende do sal aqui pra viverem, beleza? Eu vou estar encerrando hoje aqui, aí na próxima aula a gente vai falar do domínio da eucária, que aí a gente divide-se em quatro, e aí eu faço uma aula só falando deles. Beleza, turminha? Um abraço pra vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima.